A equipe da patrulha escolar da Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira até um colégio estadual aqui da cidade de Apucarana. Após a equipe receber informações de que alunos do colégio saíram ali da escola para fumar maconha e que estava também em posse ali de diversos invólucros. A equipe da Polícia Militar foi até o local, efetou a abordagem e localizou o cigarro e também uma pequena quantia de maconha. Foi dado voz de apreensão a esses menores de 15, 16 e 17 anos, encaminhados até a 17ª Subdivisão Policial. Os pais foram comunicados, o Conselho Tutelar também esteve na delegacia. Agora o caso está na mão da Promotoria da Infância e Juventude.